A Campo Verde Casa e Construção é uma loja completa, com mais de 750 metros quadrados de showroom. Sempre com grandes novidades de peças e acessórios exclusivos para embelezar sua casa. Estoque próprio e colaboradores preparados para lhe atender. Toda a estrutura e confiabilidade para reformar ou construir. Venha fazer uma visita e comprove. Campo Verde Casa e Construção. Ajudando a construir Campo Verde. 3 4 1 9 11 10 Campo Verde Casa e Construção.